Olha, um homem foi baleado depois de atacar uma viatura da Polícia Militar na região central de São Paulo. Preste atenção nessas imagens que mostram uma viatura da PM se aproximando do rapaz. Ó, o cara tá armado com uma faca, isso aí foi no bairro do Paris. O homem desfere um golpe em direção a um policial, que louco! O policial tava no banco do passageiro, o cara com a faca tentou matar esse policial. Aí o PM Mike depressa desce do veículo, corre atrás do suspeito, que acaba baleado na ação. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a abordagem ocorreu porque o rapaz tentou se aproximar de duas mulheres. A facada, menos mal que acertou a lataria da viatura e os policiais não se feriram. Peritos estiveram no local e isolaram a área. A faca usada pelo agressor foi apreendida. Ele foi atendido na Santa Casa de Misericórdia e o estado de saúde não foi revelado.